Olá senhoras e senhores, está no ar Opinião Livre aqui no canal 20, hoje direto do novo prédio da OAB do Rio Grande do Sul, que nasce um anseio de 77 anos dos advogados. A sede própria dos advogados gaúchos está sendo inaugurada esta noite, com muito prestígio, com muito glamour. Eu vou contar um pouco dessa história para os senhores e para as senhoras. Fiquem conosco. Fiquem conosco. Fui. 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 É verdade. E por isso nós temos procurado mostrar isso a toda sociedade. A advocacia na ordem saiu. A ordem trocou o aluguel por investimento e além de trocar aluguel por investimento, a ordem ainda deu um salto de qualidade, porque este edifício está à altura da grandeza da advocacia. E por isso o César Brito e por isso todos os membros da diretoria, do Conselho Federal, que estiveram todos aqui, a diretoria federal aqui em peso, presidentes de outras seccionais do país, porque acompanharam este trabalho e esta luta da UAB do Rio Grande do Sul no sentido da aquisição deste prédio. Que seguramente para nós temos essa consciência, fizemos um negócio extraordinariamente interessante. Vamos falar dos números. É verdade, este prédio, um prédio de 14 andares, um prédio que está localizado numa zona central, principalmente para a advocacia, portanto ele está próximo de todas as áreas que dizem respeito ao direito no dia a dia. Nós temos o Tribunal de Justiça aqui em frente, nós temos o Ministério Público, nós temos na lateral aqui o Tribunal Regional Federal, mais ali na frente nós temos o Tribunal Regional de Trabalho. Portanto é uma área extremamente central para a operação do direito e para os operadores do direito, principalmente para os advogados. E que dentro deste contexto, destes 14 andares, com este espaço de estacionamento aqui embaixo, nós teremos em torno de 30 boxes de estacionamento, com manobristas aqui para recebermos advogados que cheguem com seus carros, que precisem protocolar um determinado documento na ordem. Nós teremos um protocolo no térreo desta própria sede, nós teremos um protocolo no térreo buscando facilitar a vida do advogado no dia a dia. Mas eu acho que acima de tudo, Diego, fica para nós todos, e por isso eu disse que esta noite é uma noite de muito simbolismo, pelo que se viu, pelo que se sentiu, pela emoção que tem no ar aqui hoje. Porque a advocacia do Rio Grande, depois de 77 anos, ela realiza o seu sonho. Ela compra, adquire, paga dentro desta gestão o seu edifício sede próprio. Não deixa para a porração apagar. Não deixa, Diego. Vai ser tudo pago. Não deixa. Isto foi uma das coisas que mais nos preocupou no exame da compra deste prédio. Quando formamos uma comissão para examinar a compra deste prédio, quando chamamos e criamos um grupo de ex-presidentes da ordem, de ex-presidentes da Caixa, quando passamos a compra deste prédio, o exame da compra deste prédio, pelo conselho que aprovou de forma unânime, nós tivemos esta primeira preocupação. Quando, na primeira reunião que tive, eu disse, se nós formos comprar, se nós formos ousar pela compra deste prédio, nós vamos ousar dentro da nossa administração. Porque o gestor, o gestor público, o gestor de recursos de terceiros, que é o nosso caso, estamos gerindo recursos de todos os advogados do Rio Grande do Sul, tem que ter esta visão e, acima de tudo, Diego, a responsabilidade da boa gestão. Não é comprar e transferir para futuras administrações. E isso também nos orgulha muito. E também a excepcionalidade, como disse, do negócio. Veja bem, Diego, este prédio tem 5.500 metros quadrados. Nós compramos este prédio por 3.600.000. A advocacia inteira do Rio Grande do Sul acompanhou esta compra. Recebeu o material, recebeu por e-mail a cópia das atas, recebeu por e-mail a cópia exatamente de todas as avaliações que foram feitas, inclusive de empresas indicadas oficialmente pela Caixa Econômica Federal. Transparência total. Total, total e absoluta, porque esta, Diego, este é o compromisso número 1 nosso. Transparência e participação. A participação nós estamos tendo através, sim, exatamente do engajamento de todos os advogados da sociedade civil nas ações da ordem. E a transparência, a ordem hoje, se comunicando com os advogados, a ordem hoje, dizendo aos advogados o que ela faz, como faz, o que ela arrecada, quanto ela gasta e como gasta. Isto é obrigação do gestor, como disse, principalmente no caso de alguém que gere recursos de terceiros. Olha, eu fico muito feliz de poder contar este capítulo da advocacia do Rio Grande do Sul. Esta noite é uma noite importante. 77 anos tem hora? 77 anos, Diego. Olha, depois de 77 anos, a OAB do Rio Grande do Sul ganha a sua sede própria. Os advogados mereciam isso há muito mais tempo, mas estão ganhando agora. Parabéns, Lamar, que a tia, os teus pares, a tua diretoria... Ah, seguramente, Diego. É importante que seja dito, e eu colocava isso hoje quando me manifestei, né? Esta conquista e o alcance que tivemos neste sonho se deve exatamente ao trabalho de todos esses abnegados dirigentes da ordem, seja aqui em Porto Alegre, seja no estado do Rio Grande do Sul, porque trabalham de forma voluntária para a instituição. Muitas vezes a sociedade não sabe disso, que o dirigente de ordem não recebe nenhuma remuneração. A remuneração que recebe é exatamente ver o resultado do seu trabalho. E isto aconteceu aqui. E com esta forma tão bonita de todos, de envolvimento de todos os que estiveram aqui hoje comemorando conosco. Parabéns. Parabéns.